Eu sou a Bárbara, coordenadora pedagógica de Moemake de Iboty. Fiz o curso normal em nível médio, a licença de pedagogia e especialização em neurociências pela instituição. Eu acho que o que fica para o professor, pensando na formação do Instituto Iboty, é que o professor precisa acreditar no processo de aprendizagem da criança, olhando para todas com suas peculiaridades, entender como essa criança aprende, mediar esses momentos de brincadeira, explorações e descobertas. E para isso é necessário, então, que ele conheça a criança, que vincule-se. Porque sem o vínculo, nenhuma aprendizagem significativa, ela não ocorre, não acontece, não otimiza e não se consolida.